Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já peço seu like, sua inscrição, você que é novo por aqui se inscreve. Muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito. Bom, Evidente Carlinhos trouxe novas previsões, pessoal, e falou sobre o assunto sério. Ele revelou que o mundo está infectado, tá? Ao questionar uma pessoa que duvidou do coronavírus. Eu já vou rodar esse vídeo inteiro, tá? Pra vocês verem inteiro, não, porque o vídeo é muito grande, mas vou rodar as partes que ele traz as previsões. E peço que vocês assistam até o final, que é muito importante. Pode rodar. Então, bom, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Gente, em meia hora eu começo a atender, tá bom? Em meia hora. Vocês estão vendo a minha voz, vou atender devagarzinho, porque eu tenho muita gente pra atender. Amo vocês, até mais tarde. Um beijo a todos vocês. Deus adorado, um beijo a todos vocês. Obrigado pelo carinho que você está tendo comigo aí de toda a parte do Brasil. Tatiane, Lorena. Oi, Tatiane, tudo bem contigo? Bom dia, Carlinhos. Evelyn Torres, bom dia. Botucatu, um abraço pra vocês. Botucatu, um beijo. Tá, Botucatu. Angeca Soares, bom dia. Que Deus abençoe muito a sua família. Amém, nós todos. Regina Axélia Tosta. Meu Deus, com pandemia, o governo fazendo bagunça. Mas é verdade. É verdade. É só confusão atrás. Em vez de eles correr atrás da saúde. Correr atrás. Priscila, sua piorienta. Como é que tá o neném aí? Cabeça de marmelo. Então, é... Então, Priscila é minha filha, gente. Eu trato com carinho, assim. É. Minha filha, sim. Eu trato com amor, com carinho, né? Os palhinhos. Minha filha é a maior piorienta que tem no Brasil. Isso aí é uma piorienta, viu? Meu sobrinho faleceu de infarte. Obrigaram a família a assinar que foi de corona. Muito triste isso. Será que obrigaram mesmo? Ou a senhora tá pro lado do... Nadir? Ou a senhora tá do lado do garoto propaganda? Tá? Infelizmente, o Brasil tá desse jeito, querida. O Brasil tá desse jeito. O certo tá errado ou errado? Tá certo? Assim tá indo. E vai continuando sendo desse jeito. Dê lençóis paulista. Deus abençoe você também. Já, já... Já, já a senhora vai falar que o corona não existe. Já, já a senhora vai dizer que o corona não tá existindo. É incrível. E vai morrer muita gente. Porque as pessoas que nem a senhora não acreditam no corona. Tá? Não acreditam nessa doença. Então, é só morrendo gente. Só morrendo gente. O mundo tá infectado, gente. Isso eu falei lá atrás. Vocês não quiseram me escutar. Isso eu falei. Tô curtindo. Todo dia eu falo. Eu sou a única pessoa que fala todo dia. Que morre muito mais do que o que eles falam. Isso é todos governantes. E desde a de cima ou de baixo. Tá? É com pessoas que nem a senhora. Que não aceita a verdade. Tá? Você acha que o médico vai deixar de colocar a verdade pra colocar mentira? Pra amanhã ou depois ter uma biópsia lá. Biópsia não. Vier fazer um levantamento pra ver se a pessoa morreu daquela doença. E é corona e ele pode ser condenado. Então, o médico sabe o que tá fazendo. Nazaré. Ô, Genivalda. Tudo bem com você, Genivaldo? Nazaré, Genivaldo. Oi, Carlinhos. Tudo bem? Maria Silva. Carlinhos, fala de mim. 8 do 3 de 1900. Ô, minha querida. Rio de Janeiro. Não tem como falar contigo. Você colocou o Gato Nascimento. Lília Borges. Tudo bem, Lília? Jefferson Verdade. Tudo bem? Leandro Santos de Souza. Grande abraço pra você também, querido. Maria Paz. Gente, minha voz tá indo embora. Naí Flores Nana. Bom dia. Lídia Henrique. Bom dia, Carlinhos. Deus lê, abençoe, proteja. Amém. Você também. Rita França. Bom dia. Fala comigo. Tudo bem? Regina Célia Tosta. Maria Tereza de Freitas. Maria Tereza Fortaleza. Um beijo aí pra Fortaleza. Amo vocês. Um abraço pro Paulo Oliveira. Um abraço pra todos os apresentadores de televisão e vocês aí de qualquer lugar do Brasil. Principalmente aí em Fortaleza. Paraíba. Um abraço a vocês. Francisca aí de Paraíba. Ô, Francisca. Tudo bem contigo, menina? A famosa Chica, né? De lá de fora. Ô, meu Deus. Joelma Lima. Bom dia, Carlinhos. Deus te abençoe. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Beijo aqui de Paris. Um abraço pra você na Paris, aí na França. Marlene. Marlene. Pete Martins. Pioienta. Pioienta. Essa é a minha filha, gente. Pensa a menina pioienta. Ô, minhazinha feia, viu? Isso é feia que dói. Só o Renato. Também ele é feia que dói. O Renato, vocês colocaram ali em frente o Borba Gato lá de São Paulo? Quem conhece o Borba Gato aí? Lá da Avenida Santo Amaro. Vocês conhecem? Então, se vocês colocam o Renato ali do lado do Borba Gato, vocês não vão saber quem é o Borba Gato. O bicho é feio que dói, gente. Só tem tamanho, se viguísse e fiura. E essa minha filha agora tá crescendo a barriga. Tá crescendo a barriga. Ô, bicha feia, viu, gente? É minha filha, mas eu tenho que conformar. Essa menina, quando foi nascer, pra vocês terem uma ideia, o método chamou nós lá pra poder ver se nós deixávamos nascer, porque era uma coisa estranha. O método chamou a gente, perguntei a mãe dela na época e perguntou, olha, o senhor jure que vai querer deixar nascer esse trem estranho que tá aí? Pode ser o ET. E era no tempo do ET, de verdade. Tá? E aí, ele pegava a foto do ET, colocava perante a minha filha e comparava. Ele falou, ó, isso aqui, embora nasceu de sete meses, ele falava desse jeito, né? Nasceu de sete meses. A mãe olhava e falava, eu não quero. A mãe chorava, eu não quero pra mim. Eu falei, você tem que querer, porque você criou agora, você tem que querer. Aí, ela, eu não quero. Eu falei, vai ter que querer esse trem estranho. E aí, esse trem foi crescendo, foi fazendo uma operaçãozinha ali, operaçãozinha aqui. Foi mudando o zóio, que o zóio era desse tamanho assim, né? Era um zoião desse tamanho. É verdade, gente. Aí, foi encolhendo o zóio dela, tá? E foi encolhendo. E aí, virou zóio de banha, tá? E hoje, tá minha filha aí, esse negócio. Mas a gente cuida, filha, né? Fazer o quê, né? Vamos cuidar dessa menina, vamos? Vamos cuidar. O Renato tá cuidando também lá, tá tudo maravilha. Os filhos, tudo bonitinho. É, tudo bonitinho. Mas a mãe é uma imundista de feia. Ela e o Renato. Ô, mulher feia da porra, viu? Cruz credo. Luiz Ferrari. Tudo bem? Bom dia. Isso eu trato meus filhos com carinho, gente. Com amor. Com amor. Gilene, tudo bem, querida? Marcia Rezende. As pessoas que não estão acreditando, só vão acreditar. É isso mesmo. Só vão acreditar depois que ver um antes querido tendo, um antes querido tendo a falta de ar. Ou mesmo sentir na pele. Mas é verdade. Você falou certo, Marcia. Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Isso é pra ter certeza. O pessoal tem que entender. O amor pelo presidente é uma coisa. E as realidades que estão acontecendo no nosso Brasil é outra. Nós não estamos em tempo de estar trocando de ministro todo dia. Nós não estamos em tempo de brigar por política, fazer campanha pro ano que vem, pros próximos anos. Nós não estamos. Nós temos que cuidar agora do coronavírus. O Brasil é o país mais atrasado do mundo relacionado a essa doença. É o país mais atrasado do mundo perante essa doença. Mas ninguém gosta que fala. E só tá morrendo gente. Só tá morrendo gente. E mais gente vai morrer. Quando é o governador de São Paulo com o presidente, é o presidente com o governador de São Paulo. Quando é o governador do Rio, é o governador presidente com o governador do Rio. E assim vai ir o Brasil pra Cucuia. E o povo morrendo. Tá? E o povo morrendo. E é assim que funciona. O que falta agora é as autoridades superiores, que eu não vou nem citar nomes. Tá? Senão eles vão falar que isso aqui é fake também. Que agora o papo furado agora é fake. E toda hora o filho do presidente estando em contato com o pessoal lá pra pedir. Ó, cancela aquele negócio lá da rachadinha. Pedindo o juiz pra poder cancelar. Tomara a Deus que ele chegue até você. E você vai ver. O peso da mão de Deus. Você vai ver, seu Bolsonaro. O peso da mão de Deus em cima dos seus filhos. Aguarde. O senhor vai ver. O peso da mão de Deus. Já foi negado mais um pedido. Pra cancelar o negócio da rachadinha. E por que tanto medo se não deve, porra? Se você não deve, você não tem que tá pedindo nada. Se você não deve, você não tem que tá preocupado com porra nenhuma. Tá? Tomara que você vai ficar preso, que nem o seu Lula ficou. Tá? Tomara que você venha ficar também. Tá bem? Vamos acabar essa onda de gente desonesta, que ele pode ser honesto. Bom, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Tá? Deixa eu falar pra vocês uma coisa, gente. Tá? Pra vocês entenderem uma coisa. A senhora usa máscara. Deixa eu pedir pra senhora uma coisa. A senhora que não tem condição de comprar máscara. E se a senhora perceber que a máscara dela só vem da China. Sabe o que a senhora faz? Rasga a camisa da senhora, do senhor. Faz uma máscara pro seu marido. Pro teu filho. Olha, gente. Eu suspeito. Isso aqui, gente. Não é nem previsão. Não é nem previsão. Preste atenção. A China foi o país que tá cedendo tudo e qualquer coisa pro povo brasileiro. Pro Brasil, pro mundo. Pro mundo. Quer dizer, foi um negócio bem bolado que eles fizeram e tá acontecendo o que eles queriam e tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá? Mas ninguém enxergou ainda. Logo na frente eles vão enxergar toda essa situação. O dia que eles começarem a parar de pegar a máscara da China, o dia que eles pararem de começar o nosso Brasil, começar a construir o governo, deveria ter abrido uns barracão de costureiras, dando emprego à maioria dos costureiros que estão em casa, brasileiros, pra eles fazerem máscara e ceder pro nosso povo brasileiro gratuitamente. A maioria desses bancos que estão jogando dinheiro fora em alguns lugares aí, deveria eles contratar alguns galpões, colocar a máquina de costura. E colocar centenas de costureiras no Brasil, em toda a cidade. Coloca 500 costureiras a costurar a máscara pra aquele estado do Pernambuco. Construir pra Recife, Fortaleza, São Paulo. Ô João Dória! Ô João Dória, deixa eu explicar pro senhor. Não adianta eu segurar o pessoal em casa, relacionar esse monte de carro aí que tá acontecendo aí, que o Datena tá comendo o seu miolo aí, mas tá comendo o seu miolo porque ele é pau mandado do Bolsonaro. Tá? Então deixa eu contar pro senhor um negócio. É tudo combinado com o Bolsonaro. Deixa eu contar pro senhor um negócio, sou governador aí do Rio. E é o prefeito. Arruma uns galpão aí, coloca aí umas mil por mulher costurar. O senhor compra os panos e coloca pra fazer máscara. Coloca nos metrôs, que a lista tá sabendo que você tá colocando pessoas desinfectadas. Todo dia coloca uma pessoa com um aparelhinho pra pessoa que vai chegar pra trabalhar, não entrar doente pro trabalho, tá? Coloca fazer as máscaras e doar as máscaras pro povo brasileiro. Tá? Coloca nas farmácias. A farmácia que vai ter pra vender, vai pagar um real cada máscara. Ou cinquenta centavos. Ou o senhor distribui nas farmácias pra doar pras pessoas. É a melhor coisa que o senhor vai fazer. Sabe por quê? Noventa e no marca que eu tô falando pra vocês. Ninguém tá acreditando nisso. Escuta só. A China foi o país que estourou essa bomba toda. Só que o pessoal lá atrás já estava fazendo máscara há muito tempo. Como é que você acha que a China ia ter esse mundurão de máscara pra CD? Pro mundo! Pro mundo! Máscara pro mundo. Estados Unidos, pra França, pro mundo. Eles já deviam estar trabalhando essas máscara antes. Só que quem estaria fazendo essas máscara já tinha pessoa doente. Lá já estige pessoas doentes há muito tempo. Tá entendendo? E depois a China deu aquela parada e disse que acabou tudo. Não existe mais doença. Aí começaram os Estados Unidos a reclamar que estava mentindo. Que não existia mais doença. Que é o que eu acho. Também tenho certeza que estava mentindo. Aí o que acontece? Viu que estava ganhando muito dinheiro e ganhou muito dinheiro em cima do mundo. Que não é só o Brasil. Que pegou máscara deles e outras coisas mais. Como aparelho, etc, etc. Preste atenção vocês brasileiros. Tá? Nós brasileiros e você que tá fora também. Aí a China deu aquela onda lá. Já deve ter colocado um monte de gente que trabalhava. Se tava com máscara, tava doente. Eles ficam doentes. E faziam as máscaras. Que é pra soltar pra nós que somos trouxas. O Brasil, nós. Tá? E o mundo. Tá? Então preste atenção pra você entender. Coloca o meu raciocínio. Quem fez essas máscaras na China? Você viu? Até pouco tempo lá não tinha máscara. E agora estão mandando pro Brasil. Você viu quem fez as máscaras na China? Não. Você viu se as pessoas na China estavam tossindo? Não. Quem colocou essas máscaras dentro desse saquinho pra vir pro Brasil e pro mundo. Você viu? Não. Se as máscaras vem lá dentro e fica quitada e vai pra dentro do saquinho, não tem medo daquele vírus sair pra algum lugar. E vai ficar na máscara. Aí chega no Brasil e no mundo, você vai pôr na cara. Que é o que tá acontecendo nos hospitais e no mundo. Tá? Que ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Você só vê o presidente agora pôr na culpa no Tachi. Ele agora há poucos minutos andou comentando que o Tachi não tá fazendo a coisa certa, não tá enquadrando com o trabalho dele. Você acha que o Tachi vai ficar? Não vai ficar. Ele não precisa. Tachi é um homem rico, tranquilo. Tá? Um cara requisitado na saúde. Tá entendendo? Não vai ficar. Como eu disse a vocês, que ele não ficaria. Que agora vai achar algum idiota pra falar que eu tô inventando. Mas vocês devem ter visto as minhas lives. É mais um que não fica. E eu ainda falei ainda. Os olhos de peixe morto não ficam. Não vai ficar. Porque o garoto propaganda, o negócio dele agora é simplesmente fazer o nome dele pra campanha política do ano que vem. Da próxima eleição. Então você que tá do outro lado, faça a sua máscara na sua casa. Pega a sua costureira, manda fazer 10 máscara e você vai trocando. Usou uma hoje, amanhã você troca de novo. Lava aquela. Faça isso. Vai por mim que eu tô falando pra você. Não acredita. Não precisa acreditar em mim não. Mas faça isso. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Entendeu? É que eles não aceitam as minhas palavras. Só depois que a casa cai, nós não vamos sair desse coronavírus tão cedo. É tanto que o garoto propaganda há poucos minutos andou comentando. O vírus tá forte no Brasil e o Tachi não tá fazendo, não tá se ajeitando comigo. Vai ajeitar o que se o senhor não tem o paparém pra dar pro povo? Se o senhor não tem máscara pra dar pro povo? O Tachi vai curar as pessoas como? Com a língua? Levando pro senhor fofoca e trazendo mentira? Então são coisas que eu não entendo. Então são coisas que eu não entendo. É o Brasil que nós vive. E vai morrer gente. Se você não se cuidar, quem vai pro pau é você. O presidente agora tá cuidando dele. A família já é cuidada há muito tempo. Tem condições. Deve ter um aparelho de respirador dentro da própria casa. Todo mundo tem. E você que não tem, você se foda. Então você usa a sua máscara, porra. Usa a sua máscara. Larga pra você temoso, ignorante. Eu tô falando pro seu bem. Usa a sua máscara e pare de acreditar em político. Vai trabalhar, usa a máscara. Faz a sua máscara você mesmo. Não traga aquele negócio de ralé que eles usam, não. Aliás, o Brasil tem potencial pra fazer a sua próxima máscara. Sua própria máscara no Brasil. Eu não sei por que tem que tá buscando lá fora. Então é isso. Tá? Então, que Deus abençoe vocês. Eu tô avisando vocês, daqui 20 minutos eu começo a atender. Tá um pouquinho atrasado. Fiquem com Deus. 20 minutos. Eu vou tomar um café. Volto a falar com vocês. Te amo. Eu estou atendendo todo mundo daqui 20 minutos. Vou estar atendendo todo mundo. Eu amo vocês, viu gente? Use máscara, tá? Eu não queria saber que você, um cliente, um amigo, uma pessoa que fala comigo por aqui, tenha perdido a vida por causa dessa doença. Por causa de desacerto de pessoas que não tem o que fazer. De pessoas que não tem competência. Nosso Brasil tá perdido. Sai um incompetente, tem que entrar um outro pior ainda. Cada dia que passa, nosso Brasil lá vai só se afundando por isso. Infelizmente, nós vamos pagar caro por isso. Vocês vão ver agora 2021, 2022 e 2023. Serão os piores anos do nosso Brasil. De todos os tempos. Os próximos três anos é os piores anos de todos os tempos no mundo. Principalmente no Brasil. Eu tô falando no Brasil. Marco, eu tô falando pra você. Vocês não se preparam não. Vocês vão ver o que vai acontecer com nós. Infelizmente. Por incompetência. Fiquem com Deus. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí embaixo. Deixe seu like. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que o canal continue crescendo. Trazendo novos inscritos aqui pro canal. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço. E até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.